Gritita A noite que te fui, me diste em todo o meu coração Sentí que me arrancaba todo o meu coração Que pouca, que pouca alma tienes Al haverme deixado, quando te estava dando todo e todo o que sou Um perro callejero é mais agradecido Porque tu, sendo mulher, não te queres nem a ti É que já não te acuerdas que em toda a nossa noite Comigo te moría Quando fazíamos o amor Mas agora te me acuerdas para que sigo tomando Para que sigo llorando A mi já não me importa que te hayas sido Oh no Vou te a gozar la vida para mandarte al diablo Que o teu amor E que outro mês Se reconoca O que há que dado de tu amor Se eu já sei que não vales Ni uma cerveza Muito menos uns seis Amigos, hora! Mas agora que me acuerdo, para que sigo chorando, para que sigo chorando A mi ya no me importa que te hayas ido, oh no Vou a gozar a vida, para mandarte al diablo E que donde se recolga, lo que ha quedado de tu amor Pero na noite que te fuiste, me diste en todo o alma